Soprano, contralto, contas, as bênçãos Contas, bênçãos, quantas, quantas são Recebidas a divina mão Uma, uma, diz as de uma vez As de mesmo preso, quanto Deus já fez Tens acasos, mágoas, triste, eteolina É a cruz pesada que tens de levar Contas, muitas bênçãos, não duvidarás E em canção alegre os dias passarás Contas, bênçãos, quantas, quantas são Recebidas a divina mão Uma, uma, diz as de uma vez As de mesmo preso, quanto Deus já fez Quando vires outros com seus oríbens Lembras que tesouros prometidos tens Nunca os bens da terra poderão comprar A mansão celeste em que tu vais morar Contas, bênçãos, quantas, quantas são Recebidas a divina mão Uma, uma, diz as de uma vez As de mesmo preso, quanto Deus já fez Seja teu conflito fraco, fórtica Não te desanimes, Deus por cima está Seu divino auxílio, minorando o mal Te dará consola e paz celestial Contas, bênçãos, quantas, quantas, quantas são Recebidas a divina mão Uma, uma, diz as de uma vez As de mesmo preso, quanto Deus já fez Ainda não, diz as de uma vez Ainda não, diz as de uma vez Ainda não, diz as de uma vez